É, essa terminologia de universidade, ela assusta um pouco à primeira vista. É o que a gente tem reparado que as pessoas querem algo um pouco menor, porque isso você pode fazer a partir de uma pequena página na internet, tendo um curso apenas, uma palestra virtual, como você pode estender o conceito para algo muito mais amplo. Tem-se ouvido muito em falar em academia. Nós temos implementado muitos projetos com o nome de academia. E isso parece que é mais uma questão de terminologia. Porém, a gente deixa aqui claro que isso é questão do cliente. Pode ser usado universidade sem problemas. É que lá fora, as grandes empresas implementam desde o presencial, a plano de carreira, de formação, a gestão 180 ou 360, não importa. Todo esse processo de gestão de pessoas é incorporado também ao treinamento. E aqui no Brasil a gente tem isso mais sedimentado. Então o processo de treinamento, de formação, é um pouco menor, é um pedacinho disso tudo e tem sido usado com o termo academia. Franquia para nós foi, já desde o ano passado, uma grata surpresa. O mercado, a vertical franquia, é uma vertical que tem uma necessidade muito grande de treinamento, porque não se herda somente uma marca, mas também uma cultura, uma forma de pensar. Tudo isso não se passa do dia para a noite. É necessário que haja a manutenção constante das pessoas que também entram e saem da empresa. É muito importante para nós esse segmento. Ele tem crescido muito rapidamente. Boa parte dos nossos clientes hoje são franquias e fazem uso desde a parte de manuais, vídeos e da parte de treinamento das pessoas. Tem sido para nós uma vertical muito forte. Bom, não existe uma receita de bolo para que a gente diga que um projeto é eficiente ou não. É muito importante que se enderece exatamente aquilo que a empresa tem necessidade, mas mais importante, o momento em que ela vivencia. Muitas vezes a gente idealiza coisas grandes, muito bonitas, que seriam ideais para aquela empresa. Porém, na prática, ela não consegue executar. Então, é muito importante começar pequeno, pensar grande, mas começar pequeno. Todos os projetos, isso é um chavão que serve para qualquer projeto, mas mais de perto isso serve para a educação à distância, porque é, na verdade, uma transição muito forte. Não se faz somente com o sistema, faz com mudança de cultura e uma série de outros quesitos que transcendem somente o fornecedor. Muito é também parte do cliente. Então, o projeto, eu diria que, hoje em dia, se faz, primeiramente, ouvindo muito e até sugerindo coisas, porque os clientes, em primeira mão, não sabem o que solicitar. Eles têm carência de quem os assista, quem dê a consultoria, para que eles possam trilhar o melhor caminho. Sem dúvida nenhuma, esse é um profissional que vai fazer muita falta, já está fazendo falta hoje e daqui para frente vai ser extremamente necessário. As empresas subestimam um pouco essa parte, mas é necessário que haja um profissional que tenha uma cultura, não só de treinamento, treinamento é uma das áreas, é necessário que ele entenda também do meio da qual a gente está veiculando o treinamento agora, que é a web, é necessário que ele conheça um pouco do processo em si, como ele é aplicado na empresa. E não basta apenas ser um profissional da área de treinamento, nem de RH. Isso é um erro comum que tem feito muitos projetos bons naufragarem. Então, eu creio que o profissional que fique a cargo dentro da empresa liderando esse processo é sim um cargo que vai cada vez mais ganhar importância. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma